O programa especial de quitação e parcelamento de ICMS, o Refaz, foi remodelado para 2019. As novas opções para renegociação de débitos com a Receita Estadual foram apresentadas pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Entre elas, a regra 90-90. Caso o contribuinte inclua todas as suas dívidas com fisco estadual, seja em fase administrativa ou em fase judicial, se ele colocar todos esses valores no programa e pagá-los à vista ao longo do mês de dezembro, ele terá a chamada regra 90-90, que é uma redução de até 90%, ou no caso de 90%, nos juros e nos acréscimos de ordem moratória. Não há redução do principal, do valor pago, o principal é sempre preservado, mas ele tem um desconto maior, porque ele não vai estar resolvendo só uma dívida, como ocorriam em anos anteriores. Ele terá que resolver todas as dívidas com o Estado. Além desse caso, 90-90, a gente tem outras regras, tem a regra do 60-60, que é se ele também pagar à vista em dezembro, mas ele não incluir todas as dívidas. Ele pode, por exemplo, resolver que tem uma dívida aqui que eu acho que eu, judicialmente, posso vir a ter sucesso, e aí eu não pagaria. Então, se ele tomar essa decisão, não quiser desistir de todas as causas, aí, nesse caso, acho que ele pagar, ele tem uma redução de 60-60. Nas condições de pagamento parcelado, é possível o parcelamento com entrada mínima de 15% e redução de 50% dos juros, ou com entrada inferior a 15%, aí com redução de 40% dos juros. Podem aderir ao programa contribuintes com créditos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2018, e o pagamento integral da dívida ou da primeira parcela devem ser feitos até o dia 13 de dezembro de 2019. Com essa proposta, o Estado espera mobilizar cerca de R$ 500 milhões no período. Também foram anunciadas alterações para o IPVA 2020, entre elas a antecipação do calendário de pagamento de abril para janeiro. Com isso, a gente também encerra os parcelamentos que haviam, até porque menos de 5% dos pagamentos eram feitos de forma parcelada, e como ele já está em janeiro, não abre muito espaço para valores parcelados, e fica mantida também a possibilidade de pagamento ainda em dezembro, para quem quiser pagar um valor menor, porque aí a UPF, a Unidade de Variação Financeira, não se incide, então se pode pagar com um valor menor.